Uma trapezista ficou ferida depois de despencar de uma altura de aproximadamente 3 metros durante uma apresentação de circo em Ubaporanga, na região do Rio Doce. A queda foi flagrada pela plateia. A imagem mostra o momento em que a artista suspensa por uma corda, gira por diversas vezes e de repente o cabo se solta e a mulher cai. A vítima foi socorrida pelo grupo de resgate de Ubaporanga e encaminhada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. De acordo com os socorristas, ela teve uma lesão na cabeça e um ferimento na perna direita.